Fala meus queridos simpá, minhas queridas, estamos aí pra mais um vídeo, eu não sei nem fudendo que horas é agora, agora deve ser umas 3, 4 da tarde, tá ligado, o jogo tá muito alto, vai tipo, eu vou explicar primeiramente o seguinte gente, eu não tava gravando, porque o principal de eu não ter gravado vídeo de gameplay nesses últimos tempos aí, é porque eu fiquei muito desanimado por saber a provável data de lançamento de Monster Hunter World para PC, eu fiquei muito desanimado porque eu queria jogar o jogo. Outra coisa que me deixou desanimado, é o programa que eu uso para fazer as gravações de gameplay, ele não tava gravando a 60 frames, travado, e o que que tem de ruim disso? Muito simples meus queridos, porque se o programa não grava a 60 frames, quando eu coloco no meu editor de vídeo, ele basicamente ferra tudo, tipo, fica tudo desincronizado, é uma coisa chata pra caralho. E eu não tava aceitando porque o meu PC antigo, né, porque agora eu tô com outro, o PC que veio antes dele gravava sempre a 60 frames, sempre a 60 frames, mas com esse aqui aconteceu, acho que foi porque eu atualizei os drives da NVIDIA, eu tenho quase certeza que é isso. E aí eu não consegui mais, mas aí eu voltei agora, eu acho que agora vai dar pra gravar 60 frames, se eu postar esse vídeo é porque deu, certo? Eu tentei, eu até pensei em gravar um tutorial de modelagem, né, porque é uma coisa que eu faço pra caramba, é modelagem, né, esses últimos tempos aí eu tenho feito muita modelagem em 3D. Mas, o jeito que eu consegui gravar 60 frames pra gravar sem queda, sem nada, voltou na época do Fraps, tá ligado? Eu não sei se alguém aí é da época do Fraps. É, Fraps não é tão antigo, que aí os vídeos ficavam tipo 50 giga, aí não dá, né, véi? Aí não dá mesmo. Então, bora lá, eu acho que agora vai dar certo, tô gravando quinta-feira, quinta-feira não, domingo, dia 13 eu acho, de janeiro, eu acho que é mesmo, dia 13, acho que é 14, 13, não sei, acho que é 14. Então, bora, tô jogando aqui Shadow Warriors 2, eu tinha gravado um vídeo, só que eu perdi ele, eu não sei o que eu fiz, do Shadow Warriors 1, que eu tenho na Steam, eu terminei o Shadow Warriors 1, Eu gravei o vídeo, mas aí eu deletei sem querer, e eu dou aquele deletado, tipo, shift-delete, então já era mesmo, porque nenhum programa recupera pra mim. Mas aqui eu tô no Shadow Warriors 2, eu ia comprar, beleza, eu comprei ele, na verdade, na Steam, porém, entretanto, eu comprei no cartão, e demorou tanto pra verificar no cartão, né, aceitar no cartão, né, Ficou esperando tanto tempo, que aí, cancelou, e eu não comprei, e agora o jogo tá custando 80 contas, e eu não comprei ainda, vou esperar mais uma promoção, mas esse jogo é muito show. E eu tô aqui, nível 21, é, hoje é 14 mesmo. Então, vambora. Esse jogo aqui, ele é bem melhor do que o 1, sussa, ele é bem melhor do que o 1, mas o 1 tem uma coisa muito foda também, mas que também tem no 2, então, entre os dois, eu prefiro o 2, tá? O 1, ele, ele é um pouquinho chato, beleza? E uma coisa muito chata do 1, é que tem estamina, e todo jogo que tem estamina, é um pouquinho chato, vamos lá, tipo, ah não, Dark Souls, eu sei que tem estamina, mas é porque, tipo, nesse aqui, a estamina é infinita, ou seja, eu corro pra caraca, é muito show esse jogo. Então, vambora, eu vou colocar uma missão aqui, e uma coisa desse jogo é o seguinte, a gente, eu vou mostrar aqui as configurações do vídeo, O que é que eu acho que eu não preciso? É, tá aqui, eu não mexi quase nem nada, eu acho que eu só ativei a sincronização vertical, porque eu quero ativar mesmo, é... Ahn... Mas tá, esse jogo aqui, ele tem muita coisa, velho, tipo, tipo assim, muito item, e uma coisa que faz eu perder pra caramba é o que? É que tem como você colocar, tipo, gemas dentro das armas e tal, e isso faz o jogo ficar bem maior, e faz eu ficar com mais preguiça ainda, aqui as melhorias e tal, tem altas melhorias, só que eu me perco tanto que... Gente, o que eu quero dizer aqui, que as armas que eu tô usando, elas provavelmente arrancariam mais, se eu focasse, se eu focasse em equipar gemas certas e tal. Então agora eu tô no finalzinho do jogo, o melhor ataque pra mim no Shadow Warriors 1 e no 2 é esse aqui, deixa eu só carregar aqui, aqui parece que o ataque demora mais, esse aqui pra mim é o melhor ataque, tá? Tô usando duas lâminas aqui, e vambora, deixa eu falar com essa menina aqui, vou fazer uma missão, uma coisa anda me incomodando. Eu não acredito, Zilla está usando minha pesquisa para construir soldados. Normalmente eu não pulo, tá? Normalmente eu não tô pulando, mas... Olha um arco, mas... Vou pular aqui pro vídeo ficar mais rápido. E esse vídeo, esse jogo, eu acho ele mais rápido, tipo, mais rápido mesmo, a gameplay dele é bem mais rápida. Eu espero quinta-feira que vem, agora é domingo, eu espero quinta-feira poder estar trazendo um vídeo com câmera, eu espero que seja com câmera, explicar outras coisas e tais do meu sumiço e pá, eu sei que ninguém tá se fudendo pra isso, mas se eu conseguir, igual eu falei, se eu conseguir gravar esse vídeo aqui a 60 frames, tá? E eu falo 60 frames porque, poxa, se todos são, por que que, né, de uma hora pra outra eu não posso mais fazer? Mas, se eu conseguir, então eu vou trazer mais vídeos futuramente, né, no caso. E, quinta-feira eu também vou gravar um vídeo, no vídeo que eu vou gravar, eu espero gravar, também vou explicar o porquê do meu sumiço, que não é só por causa do game, né, mas vambora, localize o chip mestre. Gente, esse jogo eu acho muito rápido e eu acho bonito. Rapaz, onde é que eu tô? Como é que eu saio daqui? Eu gosto dessa, dessa, dessa técnica aqui, dessa, só não sei como é que sai. Eu gosto disso, eu poderia arrancar mais se eu prestasse atenção, mas como eu não presto... Cara, eu não sei como é que eu saio daqui. Será que... Peraí, peraí, calma aí. É, aqui eu tô preso, eu já notei. Que saco, velho. Eu tô jogando no teclado, tá? Tem como jogar no más, mas eu... Como eu peguei o... Ah, consegui. Como eu peguei o Shadow Warrior 1 e joguei no teclado, esse aqui eu também decidi jogar no teclado. E só depois eu comprei o controle, então... Me acostumei com o teclado. Beleza. Eu acho que esse jogo tem muito mais coisa. Enquanto tem mais coisa, fica mais complicado de se fazer... É, de se jogar, né, no caso. É, esse jogo é teste. Né, pra ver se vai dar pra gravar 60 frames. Tranquilo. Você vê que eu não tô com um jogo novo. Deixa eu ir lá. Aqui, aqui eu tenho estamina infinita. Eu acredito, né? Se não é infinita, é bem grande a estamina. É, eu tinha terminado o Shadow Warrior 1, não é porque eu queria jogar ele. Porque ele tava na minha enchei há tanto tempo. E eu não tinha feito nada, então... Eu falei, ah, não, vou ter que terminar. Oh, merda. Cara, esses globos aqui é tão chato, velho. Porque são muitos. Matar todo mundo aqui de uma vez. Aí, mais um, ó. Eee, desgrita. Bom dia, Star Shine. E boa noite. Matei todo mundo? Matei, matei, matei. Vai ter que coletar aqui, então. Ah, esse daqui. Ele tem uma habilidade com Z. A gente aperta a tecla Z e ele... Eu não sei o que ele faz até agora, não usei. Mas... Eu acho que é novidade. 2018. Eu só tô querendo jogar até o momento três jogos, tá? Que é Kingdom Hearts, que eu não sei se vai sair. Kingdom Hearts 3. 2018 eu não sei se sai. Tô querendo jogar também Monster Hunter, é óbvio. Que eu disse já. E Shadow of Colossus. Não tô nem aí pra... Pra... God of War. Porque God of War, pra mim, se mudou a câmera no God of War, perdeu totalmente a graça. Eu não tô... Os vídeos que eu vi não me agradam nem um pouco. Então, não dá. Eu fiquei sabendo há um pouco tempo atrás. Acho que foi anteontem. Que o criador de Devil May Cry, que já não faz parte mais do projeto, falou que gostaria que mudassem a câmera e tal. Cara, se mudar a câmera do Devil May Cry, talvez fique bom, mas... Mano. Hack Slash com câmera igual o God of War tá agora. God of War pra mim agora tá parecendo... Parecendo The Last of Us, mano. Sei lá. Me pareceu. Vamos lá. Eu nem sei por que que eu tô falando de God of War, cara. Deixa eu pular a conversa aqui. Deixe... Não, deixe... Como é que é? Caraca, os caras foram teleportar justamente na hora que eu vim aqui. Bicho que teleporta é uma trapaça, né, velho? Oi! Alguém me empurrou. Deixe-me se juntar, cara. Beleza. Beleza. Tudo pronto. O que você fez? Isso é um controle remoto que vai me deixar a conexão com a Zilla. Beleza. Então esse foi o vídeo, gente. Bem rápido. Por isso que eu escolhi uma missão aqui do jogo que parecia ser rápida. Era isso o vídeo. Valeu, até mais. E até o próximo. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho